Música Shabbat shalom queridos, eu sou o Lucas, membro dessa casa, filho do Alfredo e da Rita Hoje dia 20 de julho de 2019, satisfação poder estar aqui com os irmãos, só um adendo Hoje a gente lembra 50 anos que o homem pisou na lua, é uma data, a gente vai ouvindo hoje Lembrando, o mundo lembrando disso daí, talvez em alguma coisa Deus queira mostrar alguma coisa pra gente nisso daí também Mas é com satisfação, mais uma vez, obrigado pela oportunidade, Rocha Francisco Eu fico muito à vontade, quando eu estou aqui com os irmãos, trazendo algo que a gente tem estudado e partilhado com vocês Hoje eu não montei uma apresentação, peço desculpa Tem aqui umas 11 páginas de coisas escritas e estudos, vamos tentar ver o que a gente consegue trabalhar Foi uma semana bem agitada, mas é com muito temor e respeito que, vez por outra, no meio daquilo que a gente tem trazido, que nós temos estudado e compartilhado Vez por outra a gente acaba colocando alguma opinião nossa também, né? E é nesses momentos em que eu tenho o maior temor Tenho temor pela idade, tenho temor pela experiência de vida Eu vejo muitos irmãos aí de cabeça branca, muita experiência, barba branca Nós vamos chegar lá um dia aí, acumulando mais experiência e mais vivência E eu peço realmente licença pra vocês, em algum momento que a gente coloque a nossa opinião Eu tenho tentado sempre, ao longo, quem acompanha os estudos que a gente tem feito Deixar bem claro aquilo que eu trago de outros já consagrados Rabino Marcelo, Rabino Chula e outros comentaristas da Torá Às vezes eu coloco a referência, às vezes não, às vezes eu cito Separar esses momentos de momentos de opinião minha E abro já colocando uma opinião minha Semana após semana a gente repete orações, a gente repete algumas bênçãos E elas falam o nosso coração E a gente precisa, aos poucos, a gente vai memorizando, interiorizando E a ideia é que isso se torne algo que saia desse ambiente de palavras E se torne, né, no ambiente nosso de fazer Nós temos que fazer No final das contas, quando a gente canta e ora Que a Torá é a árvore da vida para os que nela se apoiam Isso tem que se tornar em atos na nossa vida E quando a gente vai preparar alguns estudos Há sempre uma preocupação De novo, isso é uma opinião minha A gente tem sempre uma preocupação de trazer alguma coisa nova E às vezes há essa ânsia de trazer alguma coisa nova Eu vivo isso na minha profissão, né Eu sou bombeiro militar de profissão E a nossa atividade, ela está muito fundada em fazer treinamento Treinamento, treinamento, instrução e treinamento Não está atendendo ocorrências Você está treinando para atender cada vez melhor E às vezes tem essa ânsia, esse sentimento de coisas novas Eu quero treinar coisas novas Eu quero fazer aquilo que eu ainda não consegui fazer E particularmente eu tenho uma opinião um pouco divergente disso daí A gente precisa ficar bom Mas coisas simples A gente precisa interiorizar E às vezes memorizar Coisas simples E esse ciclo de estudo da Torá Nessas poções que se repetem É óbvio que É inegável que toda vez que você leia o texto Que você estuda Algo novo vem Algo novo vem Mas eu não acho que essa tem que ser a nossa preocupação A preocupação maior tem que ser interiorizar Existem algumas porções que elas têm As histórias são bem conhecidas Essa é uma porção de Balak História bem conhecida A gente aprende ela E não precisa estar no meio judaico Para se conhecer a história de Balak É um dos trechos da Torá Que são bem conhecidos Tanto do meio evangélico Protestante Igreja católica Normalmente conhecem essa porção E existem princípios básicos ali Ensinamentos básicos Que não há problema em que eles sejam repetidos E ensinados ano após ano Assim como a gente repete orações A gente repete estudos Até que a gente consiga interiorizar bem isso E eu falo que a gente aprende Mesmo quando a gente ouve Consegue praticar E está em condição de ensinar para os outros Se você está em condição de bater um papo com o outro Sentado lá na mesa E partilhar aquilo que você está aprendendo Poxa, realmente você está interiorizando aquilo ali Realmente aquele ensino está fazendo parte do seu dia a dia Alguns vão ser mestres aí de grandes multidões É chamado deles Outros menores Outros vão ser mestres ali Na sua própria família Nas pessoas que convivem com ela E outros vão ser mestres para ele mesmo É o suficiente Ele conseguir aprender Interiorizar E praticar aquilo Então Nesse contexto Vamos buscar um pouquinho O que é que essa porção De Balak Lá em números 22 Que foi lida Diz para a gente Tá bom? Se a gente conseguir A gente adentra um pouquinho Em um dos versículos da Raftará Que é maravilhoso Que é Miqueias Do capítulo 5 Versículo 6 Ao 6 Versículo 8 E alguns textos também Da Brite Radachá Mas vamos Sem pressa Vamos percorrer um pouquinho Nessa história E ver até onde a gente consegue chegar Amém? Eu quero ler com vocês Os quatro primeiros versículos De números 22 Então Já foi lido Mas eu Eu peço para ler novamente Com vocês aqui Para a gente conseguir contextualizar a história Então vamos lá A partir do versículo 1 A porção começa no versículo 2 Vou ler a partir do versículo 1 O povo de Israel Seguiu viagem E acampou Nas planícies de Moab Além do rio Jordão Em frente a Jericó Balak filha de Zipô Viu tudo o que Israel fez A morreus Moab temia muito o povo Pois eram muitos Moab encheu-se de medo Por causa do povo de Israel Por isso Ele disse aos líderes de Midian Essa ordem engolirá tudo O que estiver à nossa volta Como um boi Devora a relva do campo Balak o filho de Zipô Era rei de Moab Nesse tempo Então Um breve histórico As porções passadas A gente vem vindo O povo de Israel se aproximando Da terra De Canaã Da terra A qual ele deveria possuir E na porção passada A gente viu alguns episódios Que poderiam ter servido De exemplo para Moab E não serviu Israel tinha A promessa De adentrar na terra E estivesse Além do Jordão Do lado ocidente Do Jordão E eles estavam chegando Pelo lado oriental Do Jordão Então em tese Aquelas nações Que estavam Onde Israel Estava naquele momento Não deveriam temer Israel Não era uma ameaça Militar para eles Não tinha interesse Naquela terra A promessa era Para a terra Que estava Do outro lado Do Jordão E nessas peregranações Israel pediu passagem Eu preciso passar No meio da terra De vocês Para chegar lá No meu objetivo Se eu vou consumir água Eu pago O que a gente comer A gente paga Não vamos se desviar Da estrada Do caminho do rei E acontece Que primeiro Edom Negou Isso daí O povo de Edom Falou Não, não vai passar Israel pegou E deu a volta Estava caminhando Deram a volta Passou-se tempo E essa situação Se repetiu Com os Amorreus Ó, a gente precisa Passar no meio Da terra de vocês A gente não vai pegar Águas dos poços E o que a gente pegar A gente paga Pode ficar tranquilo Não queremos a cidade De vocês E mais uma vez Não Não vai passar E o que foi pior Não vai passar E eu vou partir Para a guerra Contra vocês Então saiu Os Amorreus E foram enfrentar Israel lá no campo Tanto negou A passagem Quanto foi Buscar Brigar com eles E aí Deus pegou E entregou Os Amorreus Na mão de Israel Foi uma vitória Militar lá Forte Talvez Entre as primeiras Guerras que Israel Travou E foi Após essa batalha Israel acampou Tomou algumas cidades Que nem estava previsto Não estava na mente De Israel Tomar essas cidades Que estavam do outro lado Do Jordão Mas acabou Que entrou em guerra E passou a habitar Em algumas cidades Dos Amorreus Vendo isso Nesse contexto Que são os capítulos Anteriores Nesse contexto De que Israel Ah, e o outro povo Também se levantou Falando Não, vamos lá Atacar Israel Isso está na porção passada Israel foi Se levantou E derrotou Militarmente Essa outra nação Também que se levantou Contra Israel Vendo isso Os Moabitas O rei de Moab Balaque Se juntou Com os Midianitas E falaram assim Ó, vamos segurar Esse povo Não pode ficar Do jeito que está Eles lambendo Todo mundo Como um boi Lamba a relva Vamos se defender E aí Alguns comentaristas Já entram Dizendo que Começa a brotar Um sentimento De antissemitismo Um sentimento De antissemitismo Porque Não havia razão Esses povos Se levantarem Contra Israel Nenhum desses povos Nem os Moabitas Nem os Amorreus Nem os Edomitas Deveriam temer por Israel Por que? Quem eram Essas pessoas? Os Edomitas Eram parentes De Israel Porque eles eram Filhos de Esaú Os Moabitas E os Amonitas Os Moabitas E os Amonitas Os Amorreus Eles eram Filhos De Ló Quando Ló Destruiu Está alto Irmão Diminui um pouquinho O ganho está alto Quando Sodoma E Gomorra Foram destruídas As filhas De Ló Achando que Essa história Está em Gênesis Achando que Deus teria destruído A terra Como teria destruído No dilúvio Foram Sem entrar no mérito Da questão Se elas tinham razão Ou não Foram E tiveram Relação incestuosa Com o pai delas Que era Ló E daí surgiram Essas outras duas nações Os Moabitas E os Amonitas Fato é Que Esses povos Eram parentes De Israel Eles eram parentes Conheciam os deuses De Israel Conheciam as histórias De Abraão De fato Eles não precisavam Temer Israel Muito pelo contrário Lá atrás Quando o Eterno Promete a terra de Israel Para os filhos de Israel A terra de Canaã Ele falou Não mexe com as terras Dos irmãos de vocês Então você já começa A perceber ali Um sentimento Antissemita Infundado Nessas nações Preciso Barrar Esse povo de Israel Sem muito motivo E aí tem outras histórias Da própria origem De Balaão Mas O O O Chula Ele chama atenção Para um versículo Que eu quero ler com vocês Que está lá em Juízes Capítulo 3 Juízes 3 No versículo 12 A gente vai ver Que os Moabitas Mesmo sendo parentes Podendo ter feito Outras escolhas Eles acabaram Se tornando inimigos Que ficaram ali No 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 calcanhar de Israel Ali perturbando Israel Como um calo no sapato Durante muito tempo E a gente vê lá em Juízes 3 No versículo 12 Deixa eu ler com vocês O povo de Israel Porém Fez novamente o que era mal Aos olhos de Adonai Então isso já Alguns anos para frente Israel já estava na terra O povo de Israel fez Novamente o que era mal Aos olhos de Adonai Então Adonai Fortaleceu a Eglom Rei de Moab Contra Israel Já que eles tinham feito O que era mal Aos olhos de Adonai Junto com o povo de Amon E de Amaleque Eglom partiu E derrotou Israel Apossando-se Das cidades Das palmeiras E o povo de Israel Serviu a Eglom Rei de Moab Durante 18 anos Então a gente vê aí Que esse povo Parente De Israel Se tornou aí Inimigo constante Do povo de Israel E Aqui já cabe Um primeiro Um primeiro Ensinamento Se a gente olhar Se a gente olhar Nesse mesmo Capítulo 3 De Juízes Lá no versículo De 1 a 4 Eu vou ler com vocês Por que é Que o Eterno Por que é Que Deus permite Esses inimigos Na nossa vida Tinha lá a promessa Israel tinha que chegar Na promessa Alcançar aquilo Que ele tinha Que havia sido prometido Para ele Assim como nós Nas nossas vidas Nós sabemos Aquilo que é bom Nós sabemos Aquilo que o Eterno Prometeu para a gente Onde nós temos que chegar Onde nós vamos Mas a gente encontra Inimigo o tempo todo E aqui está um exemplo De Moab Que foi lá Subjugou Israel No futuro Já começando a dar problema Aqui Tentando amaldiçoar Israel E lá na frente Volta E tem outros exemplos Também na Bíblia De Moab Saindo à guerra E perturbando Israel Eu quero ler O versículo 1 a 4 Com vocês De Juízes 3 Para a gente tentar entender Por que é Que esses inimigos Existem Juízes 3 Essas são as nações Que Adonai permitiu Continuarem na terra Para que pusessem À prova Todo o povo de Israel Que não conheceu Nenhuma guerra Com Canaã O propósito de Adonai Era tão somente Treinar na guerra Essas nações Treinar na guerra Essas gerações De Israel Que nada sabiam Sobre esses conflitos Essas nações Consistiam em cinco Chefes dos filisteus Dos cananeus O Tisdone Os eveus Que haviam Nas montanhas Do Líbano Entre o monte De Baal Hermon E a entrada De Ramat Eles permaneceram ali Versículo 4 Eles permaneceram ali Para ver se Israel Daria atenção Às mitisvot Aos mandamentos De Adonai Às quais Por meio de Moisés Ele tinha ordenado Que seus antepassados Obedecessem Vou ler o 4 De novo Essas nações Permaneceram ali Para ver se Israel Daria atenção Aos mandamentos De Adonai Às mitisvot De Adonai Às quais Por meio de Moisés Ele tinha ordenado Que seus antepassados Obedecessem Ao ler esse versículo De imediato O Shula Como israelita Morador lá De Israel Ele já joga e fala Daqui a gente aprende Que a segurança Da nação de Israel Não depende Da ação Dos nossos bravos soldados Mas depende Do nosso relacionamento Com Deus Afinal de contas A gente precisa Aprender a guerra Aqui né No próprio texto Mas essas nações Estão aí Para ver Se nos manter Fieis Aos mandamentos Aos ensinamentos Da Torá Que o eterno Mandou a Moisés Dentre as várias missões Que Israel tem No mundo Eu acredito Que uma delas E isso se faz Muito presente Através do texto Da Torá Todo o texto Do Taná E da Bíblia É mostrar Para as nações Mostrar para a gente Como que Deus Se relaciona Com a humanidade A Torá Ela faz muito isso O texto bíblico Faz muito isso A gente De onde a gente Infere Como que Deus Se relaciona Do texto Da Torá Israel ao longo De séculos Serve como exemplo De como Deus Se relaciona Com as pessoas E a partir do momento Em que a gente Observa Que Deus permite Que exista um inimigo De uma nação Inteira Para forçar Essa nação E levar essa nação A falar assim Ó cumpra Meus mandamentos Isso também É numa escala menor Acontece com as nossas vidas Então muito Daquilo que nós temos Aquele vizinho Enjoado Aquele Irmão Que fica lá No calo Uma vez eu ouvi Alguém falando Que a definição De irmão Irmão é aquele ser Que existe Para dar emprego Para psicólogo No futuro Eu ouvi um psicólogo Falando isso uma vez Numa entrevista E assim Algumas pessoas Um chefe Adoro falar de chefe Como a gente gosta De reclamar de chefe Às vezes um chefe Essa pessoa chata Que está ali do seu lado Essa pessoa que está te instigando Ela está ali exatamente Para falar assim Ó Eu quero ver se você Consegue cumprir Os mandamentos Que o eterno te deu Porque Como Exu ensinou Amar Quem está ali do seu lado É seu amigo E está fazendo as coisas Que você gosta Que concorda com você Isso é fácil É realmente fácil Agora A gente tem que manter Os mandamentos É com as pessoas Que nos instigam Aquelas pessoas Que entre aspas São os nossos inimigos E esse É um primeiro ensinamento Que a gente já consegue ver Logo no comecinho Dessa porção E assim como A gente pode falar Que uma decisão Mais sábia De Balak O que o Balak Poderia ter feito Com a nação de Israel Naquela condição ali Ele podia ter olhado Para o que Israel fez Com os Com os Edomitas Que fez com os Amorreus E ter tirado dali Uma lição Não é isso? Na verdade ele olhou Mas ele tirou A lição errada Quando Balak olhou O que que Israel fez Ele foi procurar Um jeito de amaldiçoar Israel Quando Israel fez Com os Amorreus Destruiu eles na guerra Com os outros canaleus Que se levantaram Em guerra contra eles Ele buscou Amaldiçoar Israel Sendo que Poxa Da mesma visão Ele poderia ter olhado Isso com uma direção Completamente contrária E falava Deixa eu Me valer de uma bênção Que tem para esse povo aí Que Deus deu para Abraão Lá em Gênesis 12 Que foi o que Que Deus falou Lá em Gênesis 12 Vou ler com vocês aqui Farei de ti Uma grande nação Te abençoarei Engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção Abençoarei Os que te abençoarem Deus falando para Abraão E amaldiçoarei Aquele que te amaldiçoar E todas as famílias da terra Serão abençoadas E benditas por você Se ao invés De Balak Ter partido para a briga Os próprios Amorreus Enfim Ele poderia ter visto isso Ele perdeu Uma grande oportunidade Ele diz Não, vem cá Já que você vai ser meu vizinho Nós somos parentes Vem cá Passa na minha terra Você precisa de mais alguma coisa Vamos se aliar Vamos ser Vamos juntos Então De um mesmo exemplo Quando ele olha para trás E vê o que aconteceu Com as outras nações Que se levantaram Contra Israel Ele pode tirar Dois caminhos Não, eu vou repetir Isso que eles fizeram Só que dessa vez Eu vou ser mais forte Eu vou buscar amaldiçoar Mas eu também não vou deixar passar Não quero eles perto de mim Ou ele poderia ter lembrado Dessa bênção E falado assim Não, vem cá Deixa eu me aproximar Desse pessoal Deixa eu me aproximar Desse povo E eu também vou ser abençoado Através desse povo Mas não Optou por um Um caminho ruim Vamos continuar no texto Lá um pouquinho Porque eu leio o versículo 5 Com vocês, amém? Deixa eu voltar aqui Números 22 Vamos conhecer o personagem novo Que entra nessa história Então Balaque Que era rei de Moab Nesse tempo Versículo 5 agora E ele enviou mensageiros A Balaão Filho de Beor E Pitor Junto ao rio Eufrates Na sua terra natal Para dizer-lhe Ouça Um povo saiu do Egito Espalhou-se por toda a terra E estabeleceu-se perto de mim Bom Quem foi Balaão? Quem foi Balaão? A tradição judaica Quase que folclórica Criou quase que um folclore Perto de Ao redor do nome de Balaão Às vezes a gente olha um pouco E fala assim Poxa Balaão era justo? Não era justo? As decisões que Balaão tomou Foram certas? Não foram certas? Mas poxa Deus falou que ele podia ir E não foi? A gente vai chegar nesse ponto Na história Mas A tradição Ela traz pra gente A figura de Balaão Como sendo uma figura Realmente Não boa Uma figura Bem Realmente contraditória Tem um Um comentarista Que ele escreveu assim Ó Balaão Passou pra tradição E o folclore Além de uma figura Contraditória Como capaz Um indivíduo Que ao mesmo tempo Que ele era capaz De se levar a Deus Ele possuía Uma moral Completamente Corrompida Ele era mesquinho Cheio de ódio No coração Um sujeito Realmente desprezível E que a ganância Isso que eu acho legal A ganância Mesmo ele Podendo conseguir Falar com Deus Deus falando com ele A ganância Que havia no coração De Balaão O levou A fazer exatamente O oposto Do que ele sabia Ser correto A fazer E aqui A gente precisa Refletir Um pouquinho Muitas vezes A gente sabe O que é correto Às vezes A gente sabe O caminho Que deve ser seguido A gente sabe Como a gente deve Tratar o nosso irmão A gente sabe A hora que a gente Tem que colocar O dinheiro no bolso E ajudar o outro A hora que a gente Tem que tomar Uma decisão Pra um lado E às vezes A ganância Faz com que a gente Tome a decisão Que a gente sabe Que está errada Mas a gente Toma a decisão Errada E ainda vai achar Alguns subterfúgios Pra poder botar A culpa disso em Deus Mas a gente volta Nisso daí Vou continuar Lendo a história Com vocês um pouquinho Vamos lá A gente leu Até o versículo 6 Então Antes de eu ler O Balaque Enviou os mensageiros Os mensageiros Foram até Balaão Era longe Dá a entender aqui Que era perto Do Rio Ofrates Então Era algum tempinho De viagem Os mensageiros Foram lá Transmitiram O recado De Balaque A Balaão E Balaão Respondeu pra eles O seguinte Dorme aqui Gente Dorme aqui Eu vou consultar O Eterno E vou ver O que o Eterno Vai falar Vamos olhar A resposta Que o Eterno Deu a Balaão Lá no versículo 12 Lá no versículo 10 Balaão Disse a Deus Balaque O filho Disse por Rei de Moab Enviou-me Essa mensagem O povo Que saiu De Egito Espalhou-se Sobre a terra Agora venha E os amaldiçoa Soe para mim Assim talvez Eu seja capaz De lutar contra eles E expulsá-los Deus respondeu a Balaão Versículo 12 Deus respondeu a Balaão Você não deve ir com eles Uma coisa é Você não deve ir com eles Ponto Outra É uma mensagem completa Você não deve ir com eles Não deve amaldiçoar o povo Pois ele é abençoado Então Deus Deus não só proibiu Balaão De ir Amaldiçoar o povo Mas ele deu Porque ele deu um motivo Isso está muito bem definido Não vai E não vai Porque é povo abençoado E você não deve amaldiçoar o povo abençoado Pois não Jorge Sim Deus falava Falava Não há dúvida Nisso daí Deus falava com Balaão Mas como eu disse Isso não impediu Deus falar com Balaão Não impediu Que Balaão Fosse esse indivíduo mesquinho Ganancioso E capaz de fazer Completamente o oposto Daquilo que sabia que era certo Então aí também já fica Uma ideia Não é o fato de que Deus fala com o indivíduo Que esse indivíduo é santo Não é o fato de algum indivíduo Trazer a mensagem do Eterno E às vezes até em forma de profecia De que esse indivíduo é de uma moral ilibada E serve de exemplo Para qualquer coisa nessa vida Então essas coisas Por esse exemplo de Balaão Elas não andam de mão dadas Mas Eu quero chamar a atenção Para o seguinte A resposta do Eterno Ela foi muito clara Não vai E não vai Porque você não deve amaldiçoar Quem eu abençoei Vamos seguir lá no versículo 13 Balaão levantou-se de manhã Após ser recebida Essa resposta de Deus E disse aos príncipes de Balaque Voltem para a sua terra Pois Adonai Recusa-me A conceder permissão Para ir com vocês Os príncipes de Moab Levantaram Voltaram a Balaque E disseram Balaão Recusa-se A vir conosco E aí gente Como que A quem diga que Até esse momento É meio difícil perceber Aquilo que estava no coração De Balaão Balaão é uma pessoa Honesta Não é uma pessoa honesta As pessoas foram lá procurá-lo Para fazê-lo Um serviço de amaldiçoar Eu vi o Francisco No ano passado Eu escutei a Parachá O seu ensino ontem No finalzinho do dia Do ano passado E é verdade Só o fato de alguém Ter procurado Balaão Para amaldiçoar Já diz alguma coisa Porque em tese Ninguém vai procurar O Rocha Francisco Para falar assim Rocha Amaldiçoa o irmão Alberto Para mim Já não faz muito sentido Você procurar uma pessoa De boa índole Para procurar alguém Para fazer mal Para os outros Mas de todo modo O coração de Balaão Ainda está um pouquinho escondido A intenção O desejo Afinal de contas Podia falar O Eterno Esse pessoal apareceu aí O que eu devo fazer? Agora Quando ele dá uma resposta Já dúbia A resposta do Eterno foi Não vai Por isso Por isso Por isso Esse povo é bendito E só aí Eu fico olhando Alarcón lá Alarcón aí Só aí você já consegue Abrir um leque inteiro Esse povo é bendito Não vai amaldiçoar esse povo Mas A resposta de Balaão Vocês vejam que Balaão Deu uma meia resposta Só pessoal Vocês vão porque O Eterno não deixa Eu ir com vocês É Dá a resposta seca E assim A gente usa Muito essa expressão No bombeiro Fica escondendo o leite Fica escondendo o leite Não explica o negócio Vai em conta gotas Não Eu não posso ir com vocês Por quê? Não tem porquê Eu não posso ir com vocês O Eterno não deixou Mas ele sabia o motivo E quando ele sabia o motivo A tradição coloca Que Balaque Entende a mensagem De Balaão Rashi Que é um grande comentarista Da Torá Ele fala o seguinte Que o entendimento Dos mensageiros Bem poderia ter sido Algo do tipo assim Recusou-se o Eterno E ir lá Minha netinha E ir lá Chamar o Lucas Deixa eu mandar o Joab Aqui Aí o Joab Vai e falou assim Lucas Papai está precisando Falar com você Então o negócio é sério mesmo Eu posso ir Sendo que Quando Balaão Dá a entender Que ele poderia ir Com príncipes mais elevados Ele já começa a revelar O desejo no coração dele Porque ele já tinha entendido De que ele não tinha que ir Era de hipótese nenhuma Quando o Eterno Falou assim Não vai amaldiçoar esse povo Porque ele é abençoado Você já não deve Ele já Ali mesmo Já tinha que ter cortado tudo Porque quando ele dá Essa resposta dúbia O que que acontece Vamos lá no versículo 15 A 17 Vamos lá no versículo 15 Balaque enviou príncipes Outra vez Em quantidade maior E de maior status Em vez de vir o netinho Do Zé Maria me chamar Veio o filho dele O negócio é sério Eu dei margem para isso Eles foram a Balaão E disseram Eis que Balaque O filho de Sipor Diz Por favor Você Por favor Não deixe que algo Em peça vir a mim Eu o recompensarei muito bem E farei tudo O que você me disser Assim por favor Venha amaldiçoa Este povo para mim E o que que Balaque fez Quando ele recebe O segundo convite Ele já tinha resposta Ele já sabia Que ele não devia Sair para poder Amaldiçar os filhos de Israel É aí que nós vamos chegar E Ele Não Mas ele acolhe Ele acolhe Foram enviados Não Ninguém matou ele da primeira vez Não ia matar ele da segunda vez Não Balaão Já tinha resposta Mas ele Tem o comportamento O mesmo comportamento Que ele teve da primeira vez Não Vem para cá Dorme aí E amanhã eu vou dar a resposta Para vocês Aí ele vai consultar o Eterno Quando ele vai consultar o Eterno Ele tem uma resposta diferente O que que ele recebe de Deus Lá no versículo 20 Quando Na segunda vez Calma aí Jorge Nós vamos chegar lá Quando O pessoal vem Os mensageiros Vem pela segunda vez E fala Vai te dar muita riqueza Vamos lá Que nada te impeça De vir aqui Amaldiçoar os filhos de Israel Balaão Dorme aqui Que eu vou consultar o Eterno de noite Aí lá no versículo 20 O Eterno diz o seguinte Deus se aproximou De Balaão Durante a noite E lhe disse Se os homens vieram chamá-lo Levante-se E vá com eles Mas faça Apenas O que eu disser Aí Balaão Pegou no dia seguinte Se levantou e foi Com a sua jumenta A questão é a seguinte Particularmente Existem diversas Existem diversas teorias Talvez essa seja uma Jorge Mas eu me recuso A acreditar De que Balaão Fez por medo Balaão Em momento nenhum Se vê Balaão Sendo ameaçado Por Balak Em momento algum Pelo menos O texto dá a entender Mas a gente consegue Perceber Eu vou ler O que está No Talmud Para vocês Lá no Bad Midbar Rabá 20, 11 Enfim Diz o seguinte Daqui Aprendemos Que no caminho Que o homem Quer andar Nele É conduzido Eu vou de novo Daqui Aprendemos Que no caminho Que o homem Quer andar Nele É conduzido Gente Coração De Balaão Aqui Fica Fica claro Já estava Ele já tinha decidido Ele sabia O que era certo Fazer Ele sabia Qual que era A intenção Do Eterno Mas o coração Dele já estava Decidido Mas não Eu tenho que consultar O Eterno Deixa eu ir lá Consultar o Eterno Deus já falou Que não Mas eu vou lá Consultar o Eterno De novo No final das contas Eu estou querendo Quase que dobrar O Eterno A vontade Do meu coração E qualquer coisa Que Deus falar Qualquer coisa Que Deus falasse Para Balaão Ele ia entender O que ele quis entender Aqui Pastor Eu acho que A vontade De Balaão Espere aí pastor Vou levar o microfone Para o senhor É importante Porque fica Fica gravado Eu acho que O fato Que cai pesado Contra Balaão É a razão De ele já Conhecer ao senhor Se ele orava Se ele falava Com Deus Um privilégio Que praticamente Nós Nós Oramos Mas não temos Essa Oportunidade De ouvir A voz Como ele ouvia Nitidamente Deus orientava ele Não faça assim Não faça assim Faça assim E ele fazia Do modo Contrário Porque ele se Deixava vender Ele parece Ele parece Muito Com Alguns Do nosso Contexto De tempo Sim Sem dúvida Isso é muito real É bem claro Deixa eu ler uma afirmação Aqui De um rabino Moche Um comentarista Atual Ele diz o seguinte Deus não interfere Nos atos dos homens Este é o livre-arbítrio Que deposita Na mão dos homens Todo o peso Da sua decisão Deus deposita Na nossa mão O peso Da decisão Que nós tomamos Sejam elas Para o bem E sejam elas Para o mal No caso de Balaão Deus já tinha falado Com Balaão Ele volta lá Já tinha sido Claro Explicado O povo é bendito Não vai maldiçoar Quando Balaão Volta lá de novo O que o eterno fala? Vai Vai Seu coração Você já decidiu É quase que Tipo assim O que você está Me perguntando de novo? Você já sabe O que você quer fazer? Quando a gente vê Essa afirmação Do Talmud De que no caminho Que o homem Que andar nele É conduzido Fica claro Quando a gente Lê nos versículos Da frente aí Quando Um texto Que parece ser Contraditório Porque a gente também Aprende dessa porção De uma bênção De Balaão Lá no final Falando que Deus Não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Mas nessa mesma porção A gente encontra O anjo falando Deus se arrependeu De ter deixado Balaão ir Mas como pode? Deus se arrependeu Afinal Deu se arrependeu De ter dado trela Aquela conversa De Balaão Que já estava Com o coração dele Decidido Do tipo O que você quer de mim? Você já sabe O que você quer fazer E é com propriedade Rocha Esse exemplo Que você colocou Constantemente Eu ensino Essa história De Balaão Eu brinco bastante Lá em casa Com os meus filhos Pai Posso Fazer tal coisa? Não Isso não é para fazer Dois minutos depois Mas pai Posso fazer outra coisa? Mas isso não é para fazer Aí lá na terceira Eu falo assim Tá bom Vai lá Faz Vai lá Daqui a pouco Aparece uma mula Vai aparecer alguma coisa Falar com você Porque não adianta Eu falar Você já Você já tomou Sua decisão? Para que você está Pedindo minha opinião? Eu tenho essa conversa De vez em quando Mais com a Maria Rita Que já está com oito anos Vamos ver até onde Isso vai parar O Noar com seis dele Já fica olhando assim De banda Aí já sai correndo Mas Aí agora De novo Eu trago para mim A responsabilidade Do que eu vou dizer agora Quando eu digo isso Eu falo Isso eu não li Isso é um pensamento meu Então fiquem Plenamente livres Para discordar Tenho certeza Que tem coisa Alguma O pensamento ainda não está fechado Mas Alguma coisa de erro A gente tem que ajustar nele Que é o que? Eu me preocupo muito Isso é uma posição minha, tá gente? Eu me preocupo muito Quando eu vejo alguns irmãos Usando A Bíblia Como uma espécie De tarô Como que a gente usa A Bíblia Como uma espécie De tarô Consultar a Deus Antes de tomar decisões É fundamental A gente já ensinou Isso aqui, né? Você tenta a diplomacia Você vai pedir A ajuda de Deus E lá no final das contas Se a diplomacia Não está funcionando A ajuda de Deus Não está funcionando Não teve uma intervenção Se prepara para a guerra Em tese Se prepara para o confronto Então consultar a Deus Antes de tomar as decisões É fundamental Mas ninguém Ninguém vai conseguir Enxergar aquilo Que está no seu coração Quando você vai consultar a Deus E quando eu falo Usar a Bíblia Como tarô Para mim Isso é Uma forma Que eu tenho de dizer Que é Exatamente não respeitar Esse livre-arbítrio É você querer tirar O peso da decisão Sua Entregar para Deus E dizer que Você está se submetendo A vontade de Deus Calma Calma Deixa eu tentar trazer Um exemplo Para isso daí Eu vou no exemplo Do chefe Porque o chefe É fácil O chefe do indivíduo Está lá perseguindo O indivíduo De alguma forma Tendo um comportamento Que ele julga Não ser mais o adequado Para ele Na relação dele Com o chefe Algumas coisas Já estão ditas Na Torá Que você tem que orar Por esse cara Que você tem que Abençoar a vida dele De que é bom Que você se aproxime dele De que você não pode Cometê-lo a chonrará Contra ele Isso já está dito Muito do que você O comportamento Que o indivíduo Tem que ter Em resposta A essa ideia De perseguição Já está definido Na Torá E é onde Que entra a minha Preocupação O irmão Vai lá Abre um texto Da Bíblia E acha lá Falando assim E Deus entregou Os seus inimigos Nas suas mãos Pegue nas suas espadas Parte para a guerra Porque O povo é mal Enfim Aí ele entende De um texto Opa Tenho direito De acabar Com a vida Do meu chefe Eu vou denunciar ele Vou fazer alguma coisa Vou inventar Alguma história Por quê? Porque Deus mandou Eu li aqui Poxa gente Não é assim que funciona A gente não pode pegar O texto bíblico E isso Existem princípios Definidos Nós não podemos Através de um texto Bíblico Funcionando como Tarot Quebrar princípios Que já estão Definidos Ó De novo E com muito temor Que eu estou falando isso Pegar a Bíblia Pedir para Deus Falar o nosso coração Poxa Quantas vezes Quantas vezes Isso já teve Eu lembro de um exemplo Eu vou Usar o seu exemplo Mãe Que foi acho que um momento Que eu Isso me marcou muito A gente vivia Numa época que Existia uma interferência Externa muito grande Você pode fazer isso Não pode fazer aquilo Você pode Sair de férias Não pode sair de férias Uma intervenção religiosa Opressiva Defino dessa forma E eu lembro que Meus pais queriam Passar um final de semana Em Jaguaré Na casa dos pais Da minha mãe Lá no norte do estado A gente era Mais novo Adolescente Menino E ele falou assim Ó Eu vou passar um final de semana Em Jaguaré Não porque Deus vai Matar você na estrada Porque você não pode Ir para Jaguaré Porque esse final de semana Você tem que estar aqui Para fazer alguma coisa Uma loucura Nesse sentido E eu lembro que Minha mãe Foi orar E ler na Bíblia E achou lá O versículo Que a coroa Dos velhos São os filhos Dos filhos Aquele texto De provérbios Um texto muito bonito Fala assim Poxa Um idoso Ele fica feliz Quando ele vê os netos Isso é coroa Para ele Nem lembrava disso Era a posse Do meu avô Como vice-prefeito Lá no interior Do estado E ele queria Que os netos Estivessem lá Para poder prestigiar Aquele momento E de alguma forma Não, você não pode ir Fala comigo Deus Abre Me ajuda Pedir essa ajuda Porque Esse mandamento Esse ensinamento Já estaria no seu coração Ali Deus na sua benevolência Através do seu Espírito Santo Não, vem cá Minha filha Eu vou te lembrar Disso daqui Que eu já escrevi Isso na Torá Está ótimo Não tem problema A decisão De ir Não pode ter sido dada Falou assim Não, eu vou Porque Deus falou Que eu posso ir Não A decisão final De ir Foi do seu Alfredo E da dona Rita Eles decidiram Para o entendimento Que eles tiveram Falou assim Não, eu vou Visitar os meus pais Enfim Com os desdobramentos Que isso teve Mas Terceirizar A responsabilidade Em nome de Deus Não Isso não Lucas Deixa eu só fazer um adendo Que é muito comum Que você está dizendo E a sua cita um exemplo Bem parecido Que tem a mesma Conotação Que você está apresentando Quando ele cita A questão do dismo Quando Os rabinos Colocavam Que o macê Poderia ser dado Ao templo Ao invés de ajudar Os pais Que talvez Estavam necessitando O sentido é esse mesmo A gente faz as coisas No sentido de agradar a Deus Mas existem princípios Por trás Que a gente não pode Quebrá-los Era o que o Exu Estava dizendo Qual o sentido De eu dar O dismo ao templo Se de fato O princípio De honrar os pais Está por trás E eu não posso Quebrá-lo Isso acontece No nosso cotidiano Nós temos a mania De colocar Como um parâmetro Nosso relacionamento Com Deus Aquilo que nós possuímos Ou aquilo que nós Vivenciamos Como experiências E isso não pode Ser um parâmetro Por isso que você Deu aquele texto Que os vizinhos Foram dados Para ver se nós Guardamos As mitos de voto É isso que é A referência Se eu de fato Estou ouvindo A voz de Deus De forma sincera Ou não Não como sorte Não como terceirização Mas como consciência Daquilo que você tem Ou não fazer Eu vou mais um exemplo Uma conhecida minha Está com Na verdade Eu conheço ela Ela casou com Um bombeiro Que trabalha com a gente lá E o casamento dele Estava muito ruim Já com um filho E um dia Eu tive a oportunidade De conversar com ela Ela não é militar Mas enfim Tive a oportunidade De conversar com ela Eu conheço o casal E ela disse o seguinte Eu estou Falei Mas o que você está fazendo? Aí eu disse Não, eu estou esperando A vontade de Deus Mas como assim Esperando a vontade de Deus? Eu disse Não, eu estou esperando Para ver se Eu estou aceitando O que está acontecendo Como sendo a vontade de Deus Mas você não Vai lá conversar com o cara Vamos lá procurar ajuda Vamos lá Vamos tentar recuperar Esse casamento Não, não Eu estou aqui Esperando E descansando Para ver o que Deus vai fazer E sofrendo Chorando Desesperada Eu disse Não Consultar a Bíblia de Tarot Ficar Sentado Esperando Sem fazer nada Sabendo Poxa, a gente sabe O que é certo fazer A gente sabe Quando a gente tem que brigar Por uma coisa boa Um casamento Um relacionamento Completamente viável E o indivíduo lá Não, eu vou esperando Dando essa responsabilidade Para quem? Para Deus Como se Deus fosse O responsável Por tudo que acontecesse Na nossa vida No sentido Ele, em tese Ele conhece É conhecedor De todas as coisas Tem o poder De todas as coisas Mas isso não nos dá O direito De jogar a culpa nele Das coisas que acontecem Se for assim A gente entra Naquele sentido De Naquela ideia Que eu já vi Alguns defenderem também E usarem isso Como desculpa Para, por exemplo Eu não acredito em Deus Eu não creio em Deus Porque esse Deus é malvado Porque se um ladrão Um malfeitor Faz uma maldade Com uma criança E mata uma criança É porque Deus é mal Não, não foi Deus Que fez isso Foi o cara Que fez isso Ele tomou a decisão Pela ação ruim Que ele fez E Deus respeita Essa decisão Má Como ele respeita A decisão boa E cabe a cada um De nós Conviver com o peso Das decisões Que nós tomamos E quando a gente Consulta o eterno Quando a gente Consulta a palavra Quando a gente Ora Quando a gente Reflete Pede para Deus Falar no nosso coração Quando a gente Conversa com os nossos Irmãos Na verdade A gente está buscando Conhecer a vontade De Deus Mas Praticamente tudo Essa vontade Já está expressa Na sua palavra E esses princípios Já estão colocados E eles são Imutáveis A regra Muda O mandamento Se adapta Com o tempo Mas o princípio Do mandamento Esse é imutável E ali ele está Para todos sempre E quando eu digo Para todos sempre Todos sempre E mesmo Lidaremos Com esses mesmos Princípios No mundo vidouro Eu quero Pular um pouquinho Vamos chegar lá No versículo No capítulo 23 Chegar no capítulo 23 O que aconteceu Na sequência Balaão vai E Encontra com Balaque Fala com Balaque Lá Só vou fazer O que Deus deixar Mas o que Deus deixar Deus já tinha falado Que não era nem para ir No meio do caminho Deus usa uma mula Para falar com Balaão Então Balaão já está lá Junto com Balaque Em condições De amaldiçoar Ele vai amaldiçoar Aí Deus fala com ele Ele profere uma benção Ele vai amaldiçoar Vai para outro local Para amaldiçoar Faz o sacrifício Aí Deus fala com ele Ele profere Outra benção Lá no capítulo 23 Verso 21 Ele está tentando explicar Balaão está tentando explicar Para Balaque Falou assim Balaque está bravo Vem cá para amaldiçoar E Balaão está abençoando Aí Balaque fala o seguinte Para Balaão fala o seguinte Para Balaque Ninguém viu culpa Em Jacó Ou percebeu perversidade Em Israel Adonai O Deus deles Está com eles E foi aclamado Rei Entre eles Balaão está tentando amaldiçoar Lá atrás O Eterno já falou Esse povo é bendito Você não vai amaldiçoar Aí Balaão Dá uma insistida E aqui ele está tentando Se explicar E dizendo Deus não viu iniquidade em Jacó Não tem transgressão em Israel Não tem como a maldição Entre aspas Pegar Não tem como a maldição Encontrar pouso Nesse povo Por que? De novo Povo bendito E algo que todos nós Podemos perseguir Não havia iniquidade E não havia transgressão Então daqui a gente consegue inferir Que a falta de iniquidade A falta de transgressão Funcionava Como uma espécie de De escudo Uma espécie de escudo Como uma espécie de proteção E é muito comum A gente Fala que o sangue de Exua Nos protege Da maldição É verdade Mas pelo simples fato De ser o sangue de Exua Não Porque o sangue de Exua Nos limpa De iniquidade E de transgressão Mas de novo A gente É responsável Por manter longe Da nossa vida Da nossa rotina diária Iniquidade E transgressão Isso cabe a nós E cabe ao sangue de Exua Para a sua infinita misericórdia Para assim Opa Abri um buraquinho aqui Para entrar Tem iniquidade Tem transgressão Me perdoa Limpa Pelo amor de Deus Me arrependo Até chuvar Volta Tampa Fecha Aquele buraco Mas é responsabilidade nossa Buscar sermos livres De iniquidade E transgressão No versículo 16 Do capítulo 24 Já encaminhando aqui Para uma conclusão Versículo 16 Essas são as palavras De Balaão Filho de Beor O pronunciamento Do homem Cujos olhos Foram abertos As palavras De quem ouve As palavras De Deus Aquele que sabe O que O altíssimo sabe Que vê O Shaddai Que cai Mas mantém os olhos Abertos Tem uma tradução Interessante É uma tradução Aquela A Torá Da livraria Sefe Eu não sei Se alguém Vai ter uma tradução Parecida Como essa Esse versículo Quando a gente Lê aqui Aquele que sabe O que O altíssimo sabe Eles trazem O Francisco Depois tem que pegar No hebraico Para conferir isso Eles trazem O seguinte texto Ele sabe O momento Em que Deus Se irrita Ele sabe O momento Em que Deus Se irrita E dizem Alguns rabinos Que a falta De transgressão A falta De iniquidade No povo Funcionava Como uma proteção Contra o povo A maldição Não encontrou Pouso Sobre eles E Balão Ciente De que Era isso Que estava Protegendo No povo No povo De Israel Ele falou Assim Como que eu tiro Essa proteção Que horas Que esse povo Vai estar vulnerável A hora que Deus Se irritar Com eles E como que Deus Se irrita Com eles E aí vai Para o final Da nossa porção Depois que Balão Definitivamente Não consegue Amaldiçoar O povo Faz algumas bênçãos Maravilhosas Entre elas Com amáveis São As tuas tendas A Jacó Os teus tabernáculos Olha Israel Ele contemplando o povo Então saem coisas bonitas Dali Saem coisas maravilhosas Mas saem coisas Completamente contraditórias Em que Ele fala assim Vem cá O Balac Eu vou falar Para você Como é que você Vai Irritar Deus Como Deus Vai ficar Irritado Com esse povo E vai ter Transgressão E iniquidade No meio Desse povo E aí Realmente Ele vai Dar o conselho Mal Para 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 Balac Isso não está Nessa porção A gente sabe disso Porque um pouquinho Lá na frente Moisés Acho que é Lá no capítulo 31 Se eu não me engano Moisés fala Oh Israel pecou Por causa do conselho De Balaão Mas enfim As filhas Pegam lá As mocinhas Bonitas E semana que vem Na porção Certamente a gente vai Trabalhar um pouco Isso mais Na porção Da semana que vem Mas através De imoralidade sexual Por um conselho De Balaão O povo de Israel Peca Cai em pecado De imoralidade sexual Deus se irrita Envia a praga E Ficou mais forte Porque o povo de Israel Morreu bastante gente Por conta de uma praga Por conta do conselho De Balaão Que caiu Em pecado de imoralidade sexual Com as filhas Dos Midianitas Então Balaão ficou mais forte O povo de Israel Pecou no pecado De imoralidade sexual E Balak No final das contas A tradição diz Que ele conseguiu O dinheiro dele Então Essa tríade De poder Sexo Dinheiro Essa imoralidade sexual Capaz de irritar o eterno Introduzir Transgressão Introduzir iniquidades No meio do povo E aqui Eu quero fechar O meu pensamento Estava presente lá E é uma realidade Grande No nosso meio Hoje Quando eu falo No nosso meio Eu não digo Só no meio cristão Eu falo Em termos De nossa sociedade Eu sempre costumo dizer A sociedade Paga o preço Pelas decisões Que ela toma Não é a primeira vez Que eu toco Nesse assunto Mas de pouquinho em pouquinho A gente vai criando Um pouquinho mais de coragem Vai estudando mais E eu volto nele Muito Do que é Transgressão E imoralidade E ganância Aparece Transvestido Para a gente De uma coisa boa Com um titulozinho Chamado de Politicamente correto Politicamente correto Tem feito A nossa sociedade Fechar os olhos Em nome de De uma falsa Tolerância E eu digo Falsa tolerância Porque você Tolera O indivíduo Mas alguns Comportamentos Eles não podem ser Tolerados Eles vêm Para a gente Com este nome De politicamente correto Que durante anos Nós temos sido Massificados Nessa ideia De que Não Cada um Tem liberdade Para fazer o que quer Pode isso Pode aquilo Aí você Condena Mas as televisões Estão cheias Daquilo que é Politicamente correto De comportamento Imoral De ganância De busca Pelo poder Desenfreado E aquilo Está entrando Nas nossas vidas Está entrando Na nossa casa Está entrando Na nossa sociedade E a gente E a gente Se cala Em nome De um Politicamente correto Porque eu preciso Tolerar Todas as coisas Cuidado Cuidado A tolerância A esses comportamentos Gananciosos A tolerância Este comportamento É o comportamento Que Deus se irrita Traz iniquidade Sobre o povo E era exatamente Isso que protegia O povo Se a nação Não consegue Entender isso Se uma nação Não consegue Absorver Esse conceito Que nós Corpo do Messias Na sua Múltipla Plural Nossa Plural Pluralidade Que tem Nas suas diversas Denominações Que nós sirvamos De De expiação Que nós sirvamos De intercessão Para a nossa nação Porque a nossa nação Brasil Está sofrendo Está sofrendo Por conta De irritar Deus E a gente Se iludindo De que Deus É brasileiro Eu não estou falando De político Não, tá gente Pelo amor de Deus Não é isso Eu estou falando O seguinte Não se deixe dobrar Por discursos De falsa moralidade No sentido de Tolere Tudo Não Não devemos E não podemos Tolerar tudo Em nome De uma boa Segurança Da nossa nação Da nossas famílias E das pessoas Com quem nós convivemos Amém Findo com vocês Lendo O último versículo Da nossa Raftorah Essa história De Balaão Ela vai continuar Certamente Quem for ensinar Para achar Semana que vem Vai ter que Voltar nela Porque os efeitos Disso que aconteceu Se espalham Pela porção Da semana que vem Amém Eu fecho com vocês Então Lendo um versículo Esse sim É um versículo Que a gente Precisa ter decorado Miqueias Capítulo 6 Versículo 8 A divisão A divisão da Bíblia Do David Stey É diferente Dos capítulos Eu me embolo toda Amós Ateio Achou? A gente muito Acostumado E viciado Numa divisão Dos livros da Bíblia Às vezes pega outra Bíblia Que segue a divisão De como o Taná Está organizado Miqueias 6 8 Para a gente finalizar O texto da Rafa Torá De hoje Homem Você já foi informado Do que é bom Do que o Eterno Do que Adonai Exige de você Apenas que haja Com justiça A minha graça E ande em pureza Para com o seu Deus Ó homem O Eterno Já te declarou O que é bom O que é que ele exige De você Haja com justiça Ame a graça E ande com pureza Diante do seu Deus Amém E Exua resumiu Mandamentos Miqueias resumiu Mandamentos Outros rabinos Antes e depois De Exua resumiram Mandamentos Porque no final Das contas Nada disso Anula A Torá Mas ela mostra Que ó Por trás disso tudo Tem a intenção Do nosso coração E tudo Acho que Que a gente conversou Hoje aqui Volta nessa intenção Do coração Se a intenção Do coração For boa As suas ações Com um pouquinho De estudo Esforço E consciência Você vai conseguir Chegar em bons caminhos Mas se desde o princípio Seu coração Está com más intenções Não tem solução Não tem palavra De Deus Que vai te dissuadir Dessa intenção Má Do seu coração Que o eterno Nos abençoe Que o senhor Realmente possa Amolecer o nosso coração Nos dar um coração De carne Escrever a sua Torá No nosso coração E que o nosso coração Seja maleável De verdade A vontade do eterno Que o senhor Nos leve em paz E nos dê um sábado Com a sua benção Em nome de Exua Amém E nos dê um sábado Com a sua benção E nos dê um sábado